Nossa, ninguém para ele, ninguém. Nossa, ele deu uma surra em geral. Mano, mano, mano. Cacarônto. 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 Uma perguntinha. Esse filme do Broly são canônicos ou não? Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que eu tenho. Não são? Mano, que absurdo! Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos. Vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Ah, se passa durante a saga do Bu. Pô, deveria ser canônico. Pô, deveria ser canônico. Pô, deveria ser canônico. Tadam! Ah, Trunks, você apareceu na hora certa. Cotei, não esquece que o Sanji sempre cumprou vez. Ah, legal! Já temos a espera de duas estrelas. Ah, encontraram! Por que sempre me acontece o pior? Não tem um jeito de eu me dar bem, não. A culpa é sua por sair desprevenido. A gente quase conseguiu pegar a espera de duas estrelas. Ai, por que você tá falando comigo desse jeito, hein? Com você que disse que queria ver, cheguei longe. Se não quiser, pode ir pra casa. Eu vim de muito longe, nem pensa que eu vou voltar, nem mostra. Eu encontrei! Encontrei a espera do dragão! Ela tá dentro do ninho da bófila! E tá mesmo! Só faltam encontrar a espera de quatro estrelas. Quer saber, Trunks? Juntar as espera do dragão foi mais fácil do que pensavam. É, e tudo graças a esse radar do dragão que minha mãe construiu. Aham. Ai, que pena. Eu podia ter a vida de outra roupa pra me trocar. Eu quero que o Xenon, Alice, os nossos desejos. Eu quero que os dois comparteis justificiões onde tem a rua e que seja tudo de graça. Mas que bonitinho! E você, Goten? O quê? Ah, 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 ah. Ah, que bonitinho! Eu quero que ele construa uma cidade de toques que por mais que a gente coma, come, coma, nunca termina. E vai ter muitas potas e com lotta ideas. Não, não. Meu Deus, que que é isso? Cotei, solta esse ovo, agora vê. Rex, cuidado com o radar do dragão. Não levem isso, devolvam. A esfera que falta tá aqui, porra, e se a gente encontrar, eu vou poder ver o chinlong, né? Eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa, só tomar mais de fome. Ah, é um cristal, um cristal feito de minerais, que lindo. Eu não canto, como brilho. Ah, as mulheres sempre se encampam com quantos brilhantes. Ah, alguém me espera, eu vou com você. Entendi, aqui tem esse tipo de cristal. Que estranho, se eles fazem conseguir uma coisa tão variosa, porque a aldeia deles parece tão pobre em vez? Ai, não, não me louca, eu não vou com vocês, não vou embora, não! Vocês! Ah, querido Deus da montanha, por favor! O que está acontecendo? Quem são vocês? Não somos estranhos, eu sou a Videl. E eu sou vocês. Digam de onde vocês vêm. Viemos do céu. Vieram do céu? Garotos, não sombem de nós. A gente vai fazer isso, olha. Tá com fome. Tá com fome. O que é que foi? Estão duvidando da gente? É, para com isso. Olha, não me importo que venha com esses dois. Mas eu sou uma garota linda que luta pela justiça. A aldeia na cadeia sempre foi muito afortunada por causa dos cristais. Mas se passaram sete anos, a situação não muda. É uma maldição, maldição, uma chama! É uma maldição, uma maldição! Sorte, uma chama! Esta aldeia foi amaldiçoada! É a dura realidade! Temos que enfrentá-la! Há sete anos, o ambiente nesta região sofreu mudanças drásticas. O clima começou a apresentar mudanças estranhas. Não demos muita importância e vivíamos suportando essas inconveniências. Mas aquele fenômeno climático matou de fome os animais e, quando menos esperávamos, essa criatura tinha se desenvolvido e atacou nossa aldeia. Conforme passaram os anos, a coisa foi piorando. Assim, um sacerdote da aldeia disse que deveríamos oferecer um sacrifício ao deus da montanha, para tranquilizar esse monstro terrível. Que dó! Querem sacrificar a menina! Isso é uma superstição. Mesmo que faça um sacrifício, não vai adiantar em nada. Uma chuva! Canto! Não se meta nisso, garota! Vamos! Ah! Com essas ideias, você é uma idiota da cabeça aos pés. Que perfume! Mas como se atreve? A única coisa que podemos fazer é dar nas palavras do nosso sacerdote. Por quê? Utilizamos todo tipo de métodos. Até os jovens da aldeia sacrificaram suas vidas, lutando com este monstro. Se não fizermos alguma coisa, esta aldeia vai desaparecer com seus habitantes. Sacrificarei a minha vida. Farei isso para salvar a aldeia Natadeira. Que dó! Não faça isso! O sacrifício não vai mudar nada! Oba, chama e chama! Cheguei! Prometemos acabar com este monstro que ameaça vocês. Mas com uma condição. Se o nosso pano der certo, você vai ter que dar para a gente o seu colar. É um trato justo. Eu estou morrendo de fome! Eu posso comer uma banana que está com uma oferenda? Não pode! Você não come nada desde manhã? Fica quieto! Eu estou morrendo! Eu também estou com fome, moleque. Como? Vocês são chatos. Se vocês estão com fome, voltem para casa. Eu resolvo isso sozinho. Não! É melhor eu ficar para ver como este monstro vai te comer. O que foi que você disse, moleque? Tô com fome, tô com fome Eu não vou aguentar Eu tô bebendo Tadinho, levou um tapão Tadinho Ai, que bom O monstro que eles estão falando Será que é o Broly? Nossa, nossa Ele acordou pelo choro Ai, que ligeiro A mão Você que traz a desgraça pra aldeia, né? A grande vitel nunca vai te perdoar O monstro que é pra aldeia Parece um dinossauro Olha isso Que legal, que legal Que legal Não tem esse tipo de animal na minha terra Tá pegando Tá pegando Você precisa cortar a unha Fica quieta Eu vou fazer o possível pro mob não doer Tá legal Eles acabaram com o bicho Virou comida Graças ao ato heróico de vocês A aldeia na cadeia Terá novamente minha harmonia Fidel, Goten, Trank De verdade Estamos agradecidas a vocês Tadinho Ui, não, mas o verdadeiro monstro tá aí O verdadeiro monstro tá aí Tadinho Tadinho Estão aqui, eu vou desistir, eu vou desistir. O que é isso? Nossa, agora sim azedou o pé do frango, hein? Agora sim azedou! Nossa senhora! Escuta, o que você pensa que tá fazendo? Não acha que tá muito cedo? Não acha que tá muito cedo? Olha aqui moça, eu sempre acordo com um péssimo louro. Mano! Mano! É, eu não entendi o que é cacaroto, eu nunca comi cacaroto. Já disse que nunca comi isso! Nossa, agora realmente ele deve tá pior, porque ele tá com um negócio de vingança, moça! Ah! 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 Estou sentindo o que eu vou morrer, mas pode ser. Eu acho que a nossa inicialidade é a rapidez, que ele vence a gente, que ele não está mais seguindo a gente, mas o que ele está fazendo? Ele está tão cansado que parou, meu sol, eu não preciso ficar sem medo. Tá, pega! Eu nunca pensei que tivesse um cara que nem ele na terra. Nem sempre é alguém melhor do que você. A esfera aí! Não era isso que eu esperava, Gotein. Eu também não. Mano, a esfera aqui falta! O que foi, Gotein? O que você viu? Olha, olha direito, olha só o que está lá no universo desse cara, olha! Mas olha só. Aham! O que foi, Gotein? Eu te trago essa besta e você pega a espelha, beleza? Monstro, monstro! Você não tem vergonha de lutar com um garoto? Luta com alguém do seu tamanho! Se acha que pode me pegar, então me dá uma surra! Quê? Me pega, vai! Mano, mostrou a bunda pro bale! Pegou! Pegou! Não! Mas eu não sei mais, mas espera! Não! Ela vai sair! O que foi? Você aí não fica brincando, por favor! Agora, professor Dona Quintinho, não vou perdoar! Como어를 열har! Por favor! Pra saber! Seular! Boa! 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 Ah, já me sinto melhor. Agora é hora de procurar a esfera de 4ª estrela. Nossa, vai saber aonde foi parar agora a esfera. Ai, tá aí. Ah, Gotei, anda logo, não aguento mais. Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Tá ali! Não, não! Ah, eu comprei! Esse mundo animal tá passando por limites. Tadinho! Vai embora, por favor! Ai, que dó! Ah, me deu vontade de ir no banheiro. Eu encontrei a esfera de 4 estrelas! Treads, 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 você encontrei a esfera de 4 estrelas? Nós já temos a 7! Cadê você, Treads? Ah, legal! Escuta aqui, seu animal. Logo será o seu pico. O recheio longo tá do nosso lado e ele é um ser muito poderoso. Gotei, anda logo antes que o dragão saia das esferas. Se quer pedir perdão, é melhor pedir agora. Gotei, vai continuar. Xen, Loco, derrate o monstro por nós. Xen, Loco, acabe com esse monstro. Ué, por que não apareceu? Será que Xen, Loco, se desfrutou? O que? Não me deixe aqui sozinho! Mano, tadinho! Não! 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 Ah, não! Mano! Nossa Senhora! Tadinhos! 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 A CIDADE NO BRASIL Mano, ele tinha mandado pro Goten, né? Cuidado, irmão! Mano, eu não acredito que o Gohan vai feitar ele sozinho Tá, pega! Tadinho! Ai, que dó! Eu não sabia, tá passando por milites Nunca teve você comigo Mano, e agora? Bora! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Alá! Tadinho! Nossa, olha que dó! Meu Deus! Sou a filha de Mr. Satã. Videl, você está bem? Vai se arrepender, seu miserável. Agora vou te mandar para outro mundo. Eu 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 vou te mandar para outro mundo. Olha isso. Série. Nossa! Cacaroso! Cacaroso! Amiga! Conseguiram! Mano, conseguiram! Mamãe! Não! Não está mais! Nossa! Nossa! Você nos ajudou, pô! Morra! O que aconteceu com o monstro? Entendi! Você derrotou ele, não foi? Não, não fui eu não, Miguel! Está me escondendo alguma coisa, pô? Não, que nada! Dessa vez eu não perdoo, hein? Tem que me contar tudo! Não! Espera! Morreu a porta aqui! Nossa, que épico! Que épico! Coitado do meu irmão! Deixem eles em paz! Parece que eles gostam de brigar! Eu já estou com muita fome, viu? Eu vou voltar na aldeia e pedir uns homusquitos! Me espera! Eu também quero comer alguma coisa! O que terá sido aquela aparição de Goku? Terá sido milagre das esferas do dragão? Ou foi apenas uma coisa? Ninguém sabe! Não! Não! Eu não espero que ele não tenha preso! Cereza! Eu só quero saber quem é que vai me adicionar! Esqueceram do Corelinho! Esqueceram o Cureirinho Nossa senhora Muito bom Esqueceram com o pobre do Cureirinho Nossa tadinho Ele foi para ajudar e esqueceram Coitado Muito bom Mano épico O Cureirinho virou O Minion Esquecido Nossa adorei Mano passou muito rápido Muito bom Nossa adorei os filmes Muito obrigada meu Maninho Bruninho Nossa eu adorei os dois filmes Mano o Broly é muito brabo Nossa o Broly é muito brabo Mano essa força que ele tem é surreal É surreal Nossa é surreal essa força dele Mano é intancável 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 Mérocos E aí